Fala aí pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert e hoje eu trago para vocês as melhores dicas e truques do novo Poco F5 eu vou te mostrar todas as funcionalidades e recursos secretos que só ele tem lembrando, caso você queira comprar o novo Poco F5, o link dele vai estar na descrição então agora vem conferir comigo todos os detalhes das melhores dicas e truques do Poco F5 vem comigo! Bom pessoal, e a primeira dica que eu trago para todo mundo que tem um Poco F5 é para a gente mudar o visual do dispositivo isso mesmo, ele vem com esse pacote de ícones aqui que eu não gosto muito, eu prefiro os outros que tem lá dentro da loja de temas da própria MIUI então para a gente trocar esse pacote de ícones vamos aqui em temas, selecionar esse tema aqui chamado Full Mod é um tema muito bonito, super diferenciado e você pode aplicar ele na integralidade caso deseje no meu caso, eu só quero mesmo alterar o pacote de ícones então seleciono aqui, vou desmarcando todas essas bolinhas azuis e deixo apenas a bolinha azul dos ícones e aqui aperto em aplicar fazendo isso aqui, olha só, o visual do seu Poco já mudou já temos aqui um pacote de ícones diferenciado os ícones ficam muito mais bonitos, muito mais chamativos bom, ainda na área de personalização, a gente vai desativar esse relógio duplo da tela inicial porque não faz nenhum sentido eu ter dois relógios aqui então para desativar, vem comigo aqui em configurações corre aqui para configurações adicionais em configurações adicionais, seleciona data e hora em data e hora a gente desce até aqui essa opção de relógio duplo e desativa pessoal, fazendo isso aqui, você desativa o relógio duplo e também abre uma possibilidade para a gente trocar o relógio da tela de bloqueio a gente vai trocar aqui e colocar um relógio muito mais clássico então, para a gente trocar esse relógio da tela de bloqueio vem aqui em configurações desce aqui até essa área aqui de tela ativa e tela de bloqueio aqui nessa opção, pessoal, o que você vai fazer? você vai procurar aqui por trocar o relógio da tela de bloqueio olha só, formato do relógio na tela de bloqueio seleciona essa opção, você tem essa daqui o qual é que a gente quer? a gente quer essa daqui, que é a mais clássica que mostra a hora, o dia da semana e aqui a data então, só fazer isso aqui, já trocou e você vai ter esse relógio aqui da tela de bloqueio super diferenciado olha só, desse jeitinho aqui, ficou muito bacana a gente vai agora para a nossa próxima dica e essa dica de agora é para quem quer explorar o máximo do display do novo Poco F5 se liga aí o Poco F5 tem um display AMOLED com alta taxa de atualização mas esse recurso não vem ativado por padrão no dispositivo você tem que ativar manualmente para fazer isso, pessoal, vem aqui em configurações desce até tela e em tela, o que você vai fazer? desce um pouquinho mais encontra a taxa de atualização e você vai mudar de padrão que eles colocam como recomendado para você economizar bateria para personalizado porque quando você ativar isso aqui você vai ter transições mais suaves entre suas redes sociais assistindo filmes, séries e até jogando então se você quer explorar o máximo do seu novo Poco F5 eu recomendo que você ative essa aqui taxa de 120 Hz agora, pessoal, tem um recurso que ele é bastante imersivo e está aqui na área de vídeos olha só, quando você vem aqui aciona um aplicativo de vídeo que você tem aí YouTube, enfim você consegue aprimorar o áudio desse dispositivo é isso mesmo, pessoal você tem aqui uma função onde você consegue ativar o som imersivo virtual então você vai conseguir encontrar aí elementos da música que não estariam lá se você tivesse sem o fone de ouvido então isso aqui é muito top para você que é aí um audiófilo quer escutar todos os elementos da música tem que ativar essa função então eu recomendo que você ative ela se você tem um fone Bluetooth da Xiaomi, da Redmi então esse recurso vai estar disponível para você ele vai ativar aqui vai estar liberadinho você vai conseguir ativar aqui puxou o fone do case já aparece aqui essa opção de você ativar ou desativar o áudio imersivo virtual só que tem outra função muito bacana para todo mundo que tem áudio da Xiaomi o fone Bluetooth da companhia chinesa pode ser Redmi pode ser da própria Xiaomi enfim olha só, pessoal você tem aqui essa opção de levantar o pop-up isso mesmo vocês viram aí quando eu levanto a tampinha aqui do fone Bluetooth aparece um pop-up com o nível de bateria do fone e do case mostrando que eles estão conectados então isso aqui é muito bacana e é uma função extra que eu estou trazendo para vocês vocês não precisam nem baixar aplicativo para ter isso aqui ativado assim que você emparelhar via Bluetooth isso aqui vai aparecer para vocês e realmente é uma função a mais que vai tornar a sua experiência com o dispositivo ainda melhor muito mais personalizada para você muito mais imersivo você vai curtir ainda mais o seu dispositivo bom, a nossa próxima função essa daqui vai deixar muita gente aliviado por quê? pessoal a Xiaomi ela envia muita propaganda em seus recursos e a gente consegue desativar algumas delas aqui por exemplo no aplicativo de segurança na parte de configurações a gente desce aqui até a última opção e desativa aqui receber recomendações está vendo? a gente tem que desativar isso aqui o de vocês deve estar ativado então isso aqui é propaganda você vem aqui desativa no aplicativo de temas é a mesma coisinha vai estar ativado propaganda para vocês então aqui na parte de configurações você consegue aqui desativar mostrar anúncios então na maioria dos aplicativos nativos da própria Xiaomi vem esse recurso aí de propagandas que ninguém quer aqui também na parte de gerenciador de arquivos aqui nessa areazinha aqui você também consegue selecionar e fazer aqui essa desativação de mostrar anúncios enfim pessoal sobre aqui você consegue aqui desativar essas recomendações e acabar de vez com os anúncios que ninguém quer ninguém quer receber esses anúncios aí da Xiaomi para você que é viciado em aumentar a memória RAM seria nessa dica o Poco F5 tem 12 GB de memória RAM mas caso você queira dá para aumentar ainda mais essa memória RAM como é que você faz isso? vem para configurações você vai descer até configurações adicionais nessa região aqui você vai procurar por recursos especiais desce aqui em recursos especiais temos aqui a famosa extensão de memória então no caso do Poco F5 você consegue expandir até 7 GB de memória RAM virtual mas só lembrando para vocês o seguinte essa memória virtual aqui ele vai puxar do armazenamento interno do seu dispositivo e é uma memória RAM mais lenta não é igual a memória RAM nativa então fica sabendo disso você pode expandir mas essa memória aqui é uma memória um pouquinho mais lenta bom, continuando aqui com mais dicas e truques do novo Poco F5 eu trago para vocês uma muito bacana e está dentro do aplicativo de Game Turbo olha que interessante pessoal aqui dentro do app de Game Turbo nós podemos ter aqui uma função bem interessante que vai te ajudar nas suas jogatinas como assim? bom, você pode selecionar algum jogo aqui que você queira e dá para você aprimorar o gráfico dele como assim? seleciona aqui na parte de personalizado e aqui pessoal você tem o modo padrão que já vem de fábrica então você vai ter aqui esses gráficos no modo padrão tudo muito equilibrado puxando aqui um pouquinho para o desempenho maior taxa de quadros a qualidade da imagem também fica bem equilibrada você tem a opção também de economizar energia então ele vai focar aí em economia de energia olha o gráfico mostrando aqui para a gente temos aqui o modo balanceado que deixa tudo muito equilibrado você vai conseguir ver aí que ele vai ficar tudo muito equilibradinho olha só desse jeitinho aqui aqui ó padrão é desse jeito economia de energia desse jeito balanceado alta qualidade aqui é para quem quer o máximo do máximo também tem aqui formato personalizado então aqui você mexe na taxa de quadros resolução e outros recursos aqui que vão estar disponíveis para você alterar dependendo do jogo dá até para você aprimorar os gráficos e olha só está liberado aqui para todos os jogos que você tem aí e queira personalizar otimizar vai aí de acordo com o seu estilo então essa dica aqui bem importante para todo mundo que tem o Poco F5 pensando em jogos ele fica bastante otimizado e falando ainda em otimização eu quero falar para vocês de dois recursos que você tem que desativar para dar uma economizada aí na bateria do seu dispositivo olha só aqui na central de controles quando você desliza para o lado o que é que você tem aqui pessoal o NFC então quando você não está utilizando o NFC ele mesmo assim fica buscando redes é parecido com o Wi-Fi então você vem aqui e desativa o NFC outra função que você pode desativar é o vibrar mas não é só apertar aqui não pessoal o que você tem que fazer você tem que apertar e segurar ele vai te jogar lá para a área de sons e vibração e aqui deslizando para baixo o que é que você pode fazer as possibilidades se ampliam aqui você pode desativar ou vibrar em chamadas você pode vibrar no modo silencioso você pode deixar se você quiser ou desativar e também temos aqui o retorno tátil o que é esse retorno tátil é toda vez que você digita recebe notificação o telefone tocou vai vibrar o motorzinho tátil que tem no dispositivo né então isso aqui consome bateria e é extremamente recomendado que se você quer economizar bateria no seu Poco F5 desative isso aqui porque aí sim você vai ter uma performance muito mais aprimorada você preste atenção nessa área aqui a gente vai trocar essa área de notificações vem aqui em configurações depois disso a gente vai procurar aqui por notificação e centro de controle né nessa região aqui nós temos área de notificação então por padrão a de vocês aí vai chegar no formato Android então quando a gente muda para a versão da MIUI olha o que acontece aqui em cima né nós temos os ícones mais bonitos né e aparece o desenho do ícone inteiro então isso aqui é uma ferramenta que vai te ajudar muito no seu dia a dia quando você receber alguma notificação importante então é aconselhável que você ative aqui né tire do Android e deixe para a versão da MIUI bom ainda que na parte de ajustes do dispositivo pessoal a gente vai desativar um dos recursos que não são tão interessantes pelo menos para mim você pode gostar mas eu não gosto aqui em tela sempre ativa e tela de bloqueio nós temos a função aqui chamada carrossel de plano de fundo é um recurso que já vem por padrão a Xiaomi manda para a gente também manda na Poco só que a gente pode desativar isso aqui e deletar essa função porque aí toda vez que a gente desliza para o lado aparece essa função né do carrossel de plano de fundo você pode desativar isso aqui né então a gente pode enfim fazer essa desativação aqui e vamos lá como é que você pode fazer para desativar o carrossel de plano de fundo é bem tranquilo aqui em configurações você vai procurar por apps e em apps você vai procurar por gerenciar apps em gerenciar apps você vai digitar aqui a palavra carrossel digita carrossel se não aparecer pessoal você vem aqui mostrar todos os resultados colocou aqui carrossel vamos colocar aqui todos os resultados vai aparecer carrossel de plano de fundo e o próximo passo é você selecionar e vir aqui e desinstala né dá para você desinstalar aqui sem problema algum bom pessoal então está aqui essas foram as melhores dicas e truques para todo mundo que tem ou que quer comprar o novo POCO F5 lembrando para vocês caso você queira importar diretamente lá da China o link vai estar na descrição não perde por nada porque esse celular aqui está valendo muito a pena e ele está com um ótimo custo-benefício eu vou ficando por aqui pessoal em busca de mais novidades em busca de outras dicas e truques e você aí do outro lado já sabe hein fica tech fica lento até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau